Mais um vídeo aí no canal, pra você que está assistindo, você que gosta dos meus vídeos Mais um, uma criança, dá uma olhada, olha a cara dele, ele está solucionando Ele não gosta de cortar cabelo na máquina, eu vou cortar tudo na tesoura Não sei se ele vai chorar, mas vamos tentar, né? A mãe autorizou, então vamos cortar Né, lindinha? Vamos cortar o cabelo Pessoal, não tem como fazer postura pra cortar cabelo de criança Vamos lá Ai, que legal Vamos lá Que coisa linda, tá quietinho Aí ele não gosta de máquina, né? Então vamos cortar na tesoura Encosta ele um pouquinho mais pra trás Isso, mais pra trás Tá bom, tá bom Tá bom Ó, tá acabando Tá acabando Deixa eu retirar a bala, né? Deixa eu retirar a bala, né? Deixa eu retirar a bala, né? Olha aqui Pronto Aqui tem que segurar nos dedos, pente e corrida, a forma que for melhor Tô limpando aqui, ó Tô limpando Tô limpando Tô limpando Limpando Vamos lá Que bala gostosa Ó, criança que chora Tem que dar balinha Tem que dar doce Outro lado assim Vou pincar pra cá Olha aqui Olha aqui mamãe Mamãe, você gostou de barbinha Olha aqui Olha aqui Olha aqui O que é isso? O cabelo de criança tem que tentar cortar mais rápido, na hora que ele resolver para gritar ou chorar, já chegou no final. Olha o cabelo de choro, já está acabando. O cabelo de criança tem que tentar cortar mais rápido, já chegou no final. Olha o soluço, solução. Olha, já está acabando. Senta aí, para terminar, senta. O papai vai tirar foto de Isaac. Pode tirar foto? Está acabando. Está acabando. Quer mais bala? Vou pegar uma bala para você. Vou pegar uma balinha para você. Espera aí. Vou pegar uma balinha. Uma balinha. Está acabando já. Uau! Olha lá, mamãe. Olha, mamãe. Mamãe. Olha lá. Tchau, tchau, tchau. e aí só falta um pouquinho a Franja a Franja e E aí e olha aqui ó e agora fazer o pezinho e como eu vou fazer e aí 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 Papai Aqui ó, tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Um pouquinho mais Peraí neném, já tá acabando Fica embaixo pra gravar pra você Porque aí ele abaixa a cabeça É isso, é isso Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo, calma aí, calma aí, já acabou. Olha que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá um beijo no tio, dá um beijo no tio. Não quer nem saber do tio. Vai lá com a mamãe, pronto. Olha que bonito. Vai com a mamãe. Pronto, cortou. Isso aí, pessoal. Sabe que não é fácil cortar a cabeça de criança. Qualquer coisa, compartilha o vídeo aí, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Viu que sufoco? Isso aí. Ah, aleluia. Tchau, tchau.